Hoje estou aqui sozinho a pensar Me fazendo companhia à luz do luar Noite linda, estrelada, brilham como os olhos teus Só me fazem ter vontade de te amar Há momentos que nunca vou esquecer Está gravado em minha mente e coração Quero carregar pra sempre dentro desse peito meu Os momentos de amor e de emoção Eu nunca pensei em amar assim Tudo que eu quero está em ti Eu não suporto a solidão que está em mim Vem fazer feliz meu coração Se entregue amor nessa paixão Você vai ver que ainda não é o fim Sei que errei junto a você Peço perdão Só que nada é perfeito como a gente quer Sei que existe um caminho que é difícil de traçar Só que nada vai poder nos separar Eu nunca pensei em amar assim Tudo que eu quero está em ti Eu não suporto a solidão que está em mim Eu não suporto a solidão que está em mim Vem fazer feliz meu coração Se entregue amor nessa paixão Você vai ver que ainda não é o fim